Bruno, como faço para saber quem xeretou o meu perfil, né? Então, quero saber quem viu o meu perfil. Não dá para você ver, né, quem viu o seu perfil no sentido de quem visitou o seu perfil, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Imagina que eu entro aqui no Instagram, né? E quando você fala perfil, né, abre margem para qualquer rede social, né? Então, por exemplo, Facebook, você tem o seu perfil no Facebook. Instagram, você tem o seu perfil no Instagram. Outras redes sociais, TikTok, você tem um perfil no TikTok. Enfim, né? Então, quando a gente fala de perfil, ah, o Twitter, você tem um perfil no Twitter. No LinkedIn, você tem um perfil no LinkedIn. Então, quando você fala perfil, né, eu quero saber quem xeretou o meu perfil. Antes, eu precisaria saber qual rede social você está falando, né? Mas falando em linhas gerais aqui, a questão do perfil é a seguinte. Não dá para você saber quem abriu o seu perfil e viu o seu perfil. Então, por exemplo, tem esse perfil aqui, ó, Osarco, né? Então, se eu entrar aqui no perfil dele, eu estou vendo o perfil dele, está vendo? Osarco e tudo mais. E aí, eu posso descer aqui, ver os vídeos e tudo mais, tá? Então, eu estou vendo o perfil. Só que ver o perfil dessa forma, dessa forma aqui, a pessoa não sabe quem viu, tá? Então, vamos supor, apertei aqui, ó, nessa foto. Ah, legal a foto. Ainda assim, esse perfil aqui, o Osarco, não vai saber que eu, Bruno, estou aqui vendo o perfil dele. Como que a pessoa sabe? Com relação aos stories, né? Então, olha só que interessante. Eu vou mudar aqui de perfil, ó, para vocês verem, né? Então, aqui, eu tenho, né? Deixa eu mudar para um outro perfil. É porque eu não tenho nada publicado, né? Mas é tipo assim, eu venho aqui e posto um story. Então, eu venho aqui e posto um story. Eu consigo ver quem viu o meu story. Deixa eu publicar aqui um story, tá? Deixa eu apertar aqui em cima e vou publicar um story agora, tá? Então, eu fui na praia esse final de semana e aí tem várias fotos aqui. Eu quero publicar uma foto, só para vocês verem mesmo. Então, eu vou colocar qual foto aqui, hein? Então, tem várias fotos. Tem umas fotos minhas, da minha namorada. Tá, eu acho que eu vou colocar essa aqui, ó. Então, a foto que eu vi, Cachaça Gabriela. E vou marcar minha prima que chama Gabriela. Então, arroba... Gabriela Alves. Essa aqui, ó. Tá? Então, vou postar essa foto aqui. Eu vou colocar aqui no cantinho o Instagram dela aqui, marcado aqui, ó. Ok? Então, é isso que eu vou fazer. Aí, eu vou aqui publicar um story. Simples assim, tá? Em pouco tempo, né? Então, eu apertei aqui, né? Seu story. E o story vai ser publicado aqui em cima, tá? A partir do momento que você publica um story, o story mostra quem viu. Então, no perfil, naturalmente, quem abre o seu perfil e vê ali suas fotos, não dá para saber. Agora, no story dá. Então, vamos dar um minutinho aqui, ó. Depois, a gente volta aqui e vê essa questão. As pessoas que viram aqui o meu perfil, né? Então, vamos lá. Vamos lá no Instagram. Vamos voltar aqui no Instagram. Para saber, né? Para saber essa parte aqui. Quem viu o meu story, né? Então, eu vou entrar aqui no Instagram. Aí, como que eu faço para saber o story? Eu aperto aqui em cima, tá? Aperto aqui em cima do meu story. E aí, ó. Foi essa foto que eu tirei. Aí, eu vou arrastar aqui para cima. Então, 12 pessoas viram esse story. Então, Mariangela Rodrigues, Gabriela, tá vendo? Letícia, Ellen, Douglas, Bruno. Tá vendo? Foram as pessoas que viram, ok? Que viram a foto, tá? Então, eu consigo ver quem viu o meu story dessa forma. E aqui, ó. Tá vendo que tá selecionado o quê? A foto que eu mandei. Então, caso você tenha publicado 2, 3, 5 stories. Ou até mais. Então, cada quadradinho vai ter um número diferente. Ou seja, esses stories, 12 pessoas viram. O outro stories, pode ser que 5 pessoas viram. O outro, como você acabou de publicar, ainda ninguém viu. Então, você tem como acompanhar. É só ir arrastando assim para o lado, ó. Que você vai vendo os outros stories. Quem viu os outros stories. E também funciona isso para o Facebook também. Tá? Funciona também para os status do WhatsApp. Enfim. Então, funciona nesse modelo de stories, né? Então, como faz para saber quem xeretou? Publica um story e você vê quem viu, quem está vendo os seus stories. Acontece que existem aplicativos e serviços que você baixa que são não oficiais das redes sociais que prometem isso, né? Você vai ficar sabendo quem visitou o seu perfil e tudo mais. Só que não é oficial. Não é do próprio, né? Da própria rede social. É paralelo. Outra pessoa que criou. Aí, você pode estar instalando uma coisa que vai abrir uma brecha de segurança no seu celular. Eu não recomendo, tá? Eu não recomendo. Use somente recursos oficiais. Então, se nativamente no aplicativo do Facebook ou do Instagram não dá para ver quem viu, quem entrou, né? Quem apertou lá e entrou no seu perfil. Então, não procure ferramentas externas sem ser ferramentas oficiais, tá? Eu não recomendo isso, tá bom? Porque numa dessas você vai baixar um aplicativo suspeito e aí você vai acabar baixando uma coisa que não deve. Eu não recomendo.